Vou fazer um comentário sobre esse caso da torcedora que xingou o goleiro aranha lá do Santos de Macaco, a torcedora do Grêmio. Então assim, o primeiro argumento que eu poderia dar para acabar o vídeo, ambientes privados, regras privadas. Vamos esquecer o Estado, esqueça o que o Estado diz, a lei, esquece. Vamos pensar numa solução livre, privada. O estádio é privado? O estádio tem regras privadas? Ele determina que esse tipo de manifestação é proibida, que nenhum torcedor pode se manifestar dessa forma? Então aplica-se a regra e aí é problema do estádio fiscalizar isso. Se isso está acontecendo é porque o estádio está falhando nessa fiscalização. Ponto final, é o direito de propriedade do estádio, as regras são privadas e acabou. Quando a gente fala em liberdade de expressão, sim. Alguém teria o direito de chamar alguém de macaco? Sim. Mas desde que não viole o direito de propriedade. Isso que é importante dizer. Então, se você está num ambiente que é permitido esse tipo de manifestação, ok. Não tem problema nenhum. Agora, se você está num ambiente em que isso é proibido e você faz, você violou uma regra privada. Lembrando, esqueça o Estado, esqueça as leis. Eu estou discutindo num contexto livre. Vamos além dessa discussão. Vamos pensar no fato em si. Uma pessoa que chama outra de macaco, esperando dar um sentido pejorativo, no fundo ela tem profunda ignorância em biologia. Se você olhar para a evolução, veja por exemplo esse gráfico. Você percebe que o humano e o que a gente chama de macacos, eles têm um ancestral comum. Então, no fundo, por que você chama um orangotango, um gorila, um chimpanzé de macaco e o humano não? Sendo que eles vêm do mesmo ancestral. Qual que é a lógica que você está usando? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se o goleiro aranha ouviu o xingamento de macaco, ele deveria falar, ó, igualmente, porque ela também é uma macaca. Eu também sou macaco e você também é um macaco. Biologicamente, somos macacos. Ponto final. Outra coisa, se fizerem um exame de DNA para ver a ancestralidade dessa moça, do aranha, minha, de qualquer pessoa, vai estar tudo misturado. Gênesis, ancestralidade africana, europeia, ameríndia, tudo misturado. Não tem essa coisa de pureza mais, entendeu? E, ainda mais, é um país miscigenado como o Brasil. E mesmo que a pessoa tivesse, mesmo que uma pessoa se orgulhasse, falasse assim, ah, eu sou branco caucasiano, o que que isso significa? Né? Biologicamente, o que que isso significa? Qual que é a vantagem? Né? Você tem que se orgulhar dos seus feitos, do que você cria, do que você atingiu, projetos, do que você construiu. Agora, o seu DNA, né? Onde você nasceu, isso pouco importa. Se orgulhar do lugar que você veio, isso pouco importa. Entendeu? Não foi você que escolheu, não é nem seu mérito. Você simplesmente nasceu em um lugar, foi filho de um casal e acabou. Qual que é o seu mérito em relação a isso? Nenhum. Né? Então tá. Mas vamos adiante. Vocês se pararam pra pensar que vocês poderiam perguntar o seguinte, Por que que uma pessoa chama outra de macaco? Né? Vamos esquecer essa parte biológica, então. A intenção dela, é claro, é depreciar o outro. Quer que o outro fique mal. Então, por que que ela quer isso? É porque ela julga o outro importante. Se o outro não tivesse importância pra ela, ela nem se daria o trabalho de falar isso. Né? Ela não vai gritar macaco, por exemplo, pra, sei lá, pra uma formiga. A formiga não tem importância. Entendeu? Então, é só pensar nesse caso. Se ela quer fazer isso, por que que ela tá fazendo isso? Ela quer o quê? Desestabilizar o jogador, pra ele tomar gol. Ela quer dar uma de troll no estádio, né? E fazer algo que ela só pode fazer no estádio. E tá aproveitando aquela oportunidade. Né? O que que ela quer? Será que ela quer extravasar alguma frustração interior? Que, enfim, tá lá guardada no fundo dela. Será que ela tem um desejo sexual por negros? Né? É uma pergunta que deve ser feita. Pouca gente faz. Será que é uma, algo que ela sente quando ela vê o negro? E aí ela age daquela forma, porque no fundo ela quer chamar a atenção do negro? Será que é isso? Seria bem interessante chegar a essa conclusão. Né? Porque daí a coisa, você chegaria a uma explicação e veria que o problema tá com a, com a pessoa que precisa fazer isso. Né? Sempre se pergunta, por que que a pessoa faz isso? Tem um motivo lá no fundo, né? Que não, que ninguém tá discutindo. Então não adianta invocar uma lei e falar que é crime, porque você só tá, 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 com a peneira. Ou então você tá colocando a sujeira embaixo do tapete. Você não tá resolvendo. É muito melhor você investigar. E lá no fundo. O que que essa, essa Patrícia Moreira faria se um negro chegasse perto dela? Ela não era auxiliar de dentista? Será que já, já atendeu algum negro? Como que ela agiu? Né? Então, são essas perguntas que deveriam ser feitas. Então, eu só tô divagando sobre a questão, porque eu acho que essas questões, ou essas ponderações que eu fiz, não são levadas em conta na TV. A TV, apenas a imprensa principalmente, ela repete o que o Estado manda. O Estado diz que é crime e acabou. Não tem discussão. Mas enquanto não tiver discussão, isso aí não vai ser resolvido. E esses episódios vão ser repetidos à exaustão. Né? Então, é muito melhor você analisar isso com a razão, com racionalidade, do que simplesmente invocar a força do Estado e dizer é proibido e acabou. Né? Até porque, por exemplo, no livre mercado, você poderia ter um estágio que aceitar esse tipo de manifestação. E aí, ótimo. Então, só vão naquele estádio times que concordam com isso e torcedores que concordam com isso. Se for minoria, então o estádio vai à falência e ele desaparece. Entendeu? Então, tudo é resolvido facilmente pelo livre mercado. Quando o Estado interfere criminalizando algo, né? Sem levar em conta as vontades privadas ou regras privadas, que como eu falei no começo, são possíveis no livre mercado, aí ele cria uma situação única, né? Que não está abarcando a vontade de todos. Se existe um torcedor que tem vontade de... Imagina o seguinte, imagina uma demanda que seria a seguinte, não precisa nem ser um torcedor, alguém que precisa gritar para outro e ofender. De repente, alguém oferece serviço, né? Se eu fosse negro, por exemplo, eu falava, então tá, ó, tá aqui meu serviço, eu abro o Skype, você pode me xingar à vontade. Custa tanto. Pronto. Já estou lucrando em cima da sua frustração, em cima aí do seu preconceito ou ignorância biológica, como eu falei. Até isso seria possível no livre mercado. Agora, do jeito que está hoje, não. É uma coisa assim, é politicamente correto, só pode isso, só pode aquilo. Tem que ser só, somente desse jeito. E aí você cria essas aberrações, né? E quanto mais você proíbe, maior o estímulo para alguém burlar essa proibição, etc. Pessoal, razão acima de tudo, tá? Sempre usem a razão, porque fora disso, vai ser só bobagem que vai sair.